Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, pessoal, tô aqui na lavanderia, tá um dia lindo e perfeito. Olha lá atrás, muito sol, muita folha caindo, tá? E um vento agradável, então vai secar muita roupa hoje, hein, pessoal? Então hoje nós vamos lavar roupa e eu vou testar esse sabão em pó assim, pessoal, com bicarbonato. É isso mesmo que vocês viram, pessoal, com bicarbonato deve ser poderoso. Então nós vamos lavar roupa mais clara hoje, tá, pessoal? Vou mostrar certinho pra vocês como que eu vou fazer. E eu também vou te ensinar a forma correta de lavar roupas na máquina que faz tudo, pessoal. Vou te dar várias dicas, então não saem desse vídeo agora, você aí. Vamos, bora assistir comigo. Já se inscreve aqui no meu canal porque é vídeo todo dia. Todo dia tem dica aqui, pessoal. Então se inscreve pra não perder. Deixa o seu like, você vai me ajudar muito o meu canal a crescer, tá bom, pessoal? Então vem comigo agora que eu vou virar. Eu vou te mostrar cada detalhe desse sabão em pó, tá bom, pessoal? E já vou colocando as roupas aqui, vou mostrar certinho pra vocês. Então vem comigo. Então tá aqui, pessoal. Olha só. Eu vi no mercado e falei, gente, eu tenho que comprar porque, olha só, é com bicarbonato. Bicarbonato, vocês sabem, gente, que deixa a roupa branca mesmo. Então, ó, branco mais branco e cores mais vivas. Se você lavar as roupas coloridas, não vai manchar, não vai acontecer nada disso. Ele vai deixar as cores mais vivas. Então, ó, remove muito mais manchas, tá? Ó, ação anti-resíduos também, ó. Ó, ó, fino, dissolve fácil. Perfuma como amaciante. Então ele tem um perfume duradouro, tá escrito aqui, tá, pessoal? Então, hoje eu vou ensinar a vocês da forma correta de se lavar roupa, tá? Olha aí, ó. Ele tem uma linha inteira, tá? De assim, tem amaciante, tem de tudo, né? É, aqui na minha cidade tem poucas coisas desta marca, tá, pessoal? E faz pouco tempo que eu vi aqui, tá? No Paraná. Eu não sei aí na tua cidade se tem, mas se você não achar, você provavelmente você acha no super... É, na internet, né? Pra comprar. Tá. E, então, estamos aqui com a minha lavadora, tá, pessoal? Uma máquina que faz tudo. Ela é 16 quilos. Eu sempre gosto de mostrar que ela é 16 quilos porque eu coloco bastante roupa, né? Eu lavo sempre bastante roupa aqui em casa. É bastante pessoas. É, aqui é da Panasonic, tá, pessoal? E aqui a gente já vai fazer. Já vamos começar a colocar as roupas. Bom, vou dizer pra vocês que aqui eu pouco uso. Uso mais quando eu vou colocar... Ó, poeira. Quando eu vou colocar o amaciante. Já dei uma limpada por aqui, ó. E daí ela... Ó, como tá ventando. Vocês escutam o barulho, né, pessoal? Olha. E daí vem vento e vem poeira, né? Então, toda vez que eu vou fazer vídeo, eu passo um paninho limpo. Quando eu volto, tá pra empoeirar de novo. Então, não dá pra deixar aberto. E aqui tá caindo muito galho porque é muito vento, muita árvore. E é isso aí, pessoal, né? Ó, então eu pouco uso aqui. Antigamente eu usava porque eu achava, nossa, vou colocar o sabão em pó aqui. Vou colocar o sabão líquido aqui. Vou colocar o amaciante aqui. Fecho, tá tudo ok. Mas eu aprendi muito, tá? No decorrer dos tempos. Como a lavadora danifica quando a gente coloca o sabão em pó aqui, né? Então, como que vai fazer... Ó, ontem eu fiz um vídeo. Não sei que dia que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas eu faço vídeo todo dia. Então, ontem eu fiz um sabão líquido bem rápido pra lavar roupa, tá, pessoal? Então, eu vou deixar no final desse vídeo aqui pra vocês acompanhar. Muito facinho de fazer. Então, você vai acabar não danificando a sua lavadora e tendo um sabão. Vai economizar muito e vai ter um sabão líquido pra você lavar a sua roupa bem rápido, tá? Então, hoje eu vou te ensinar outra técnica aí. Então, eu não coloco mais sabão em pó aqui, tá, pessoal? Porque diz que danifica a lavadora. Então, eu aprendi bastante com isso. Então, não uso. Prefiro muitas vezes... Eu uso amaciante. Até vou pôr aqui. Vou colocar aqui pra vocês verem. Eu vou colocar o amaciante. Mas... Pera aí. Vou colocar aqui, ó. Eu gosto bastante do downing. Eu também tenho outro vídeo que eu multipliquei o amaciante concentrado. Então, eu tenho bastante, ó. Coloquei ali, ó. Então, só isso mesmo que eu vou usar aqui, tá? Então, pessoal, eu tô colocando aqui as roupas. E, olha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo assim, ó? Olha só. Olha esses shorts aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Ele tá bem sujo, né, pessoal? Ó. Olha que sujeira. E esse aqui é, ó. Do Capitão América. Do meu neném. Tudo sujo. Eu vou colocar. E, ó. Vocês sempre tem que ir colocando assim. Ajeitando as roupas bem certinho. Pra não ficar pulando a lavadora. Porque a minha tem um sistema de segurança. Que quando ela fica pulando, pessoal. Ela desliga. Então, ela fica piscando a luzinha. Tá? Muita gente pergunta isso pra mim no canal. Ai, a minha. A minha deu problema. Não é. Olha só essa camiseta da minha filha também. Tudo bem sujo, ó. Tá vendo, ó? Mas eu vou mostrar pra vocês se limpou, ó. Ó, tá vendo? Mas não é. Porque essa lavadora, ela tem um sistema de segurança. Então, ela vai fazer isso mesmo, tá? Vou colocar tudo aqui. Vou mostrar pra vocês como eu arrumei, tá, pessoal? Pera aí. Vou pondo. Bem ajeitadinho. Aí, eu vou te mostrar como que eu vou colocar o sabão e pó. Assim. 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 Não vamos encher muito, né? Assim. Que camiseta. 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 Olha essa camiseta da escola, né, pessoal? Uma calça. Olha essa calça. Bem suja também, né? Mas eu acho que é só. De roupa clara, tá, pessoal? Vou mostrar pra vocês aqui. Ó, como que eu vou fazer, tá? Olha essas meias. Essas meias. Olha isso aqui. Tá. Vou pegar aqui, ó. Tem uma meia que eu já faço só isso aí mesmo, tá, pessoal? Você vai usar uma meia. Isso é uma dica bem legal. Aqui, ó. Abri o sabão e pó. Eu vou mostrar pra vocês como que ele é, ó. Se ele é fininho. Ó. Tem bastante pedrinha branca aqui. Eu acredito que é do... Que é do bicarbonato, né, pessoal? O que você vai fazer? Vai pegar um... Ó, vou colocar esse short sujo aqui. E a minha lavadora tá desligada, tá, pessoal? Eu não gosto de colocar ligada. Ó. Vou abrir a meia assim do lado da mesa e vou virar. Ó. Vou fazer assim e eu vou colocar o tanto que eu quiser de sabão e pó dentro da meia. Peraí que eu vou arrumar. Mostro pra vocês. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, pessoal. Coloquei aqui no copo a medida de uma xícara que... Ele fala que é o tanto de roupa que você vai usar numa máquina, né? Então, o que nós vamos fazer? Pega uma meia. Pode ser a meia que estiver suja mesmo pra lavar, tá? Porque você não vai estragar ela. Então, você vai colocar dentro da meia. Dentro da meia. Vou colocar aqui o copo. Aqui. Sabão e pó gorda. Aqui. E, ó. Tá tudo aqui dentro da meia. Essa meia suja. Aí, o que você vai fazer, pessoal? Aqui, ó. Você vai amarrar a meia. Se você quiser fazer em outra meia, pode fazer. Mas essa aqui não vai estragar, tá? Você vai ter o sabão e pó aqui. Agora, eu vou te mostrar como que a gente vai fazer. Olha aqui, ó. Tá aqui bem certinho o tanto de sabão e pó que você vai lavar. O que que vai acontecer? Você vai jogar no meio da lavadora. Ela vai lavar e vai sair o sabão. Vai lavar todas as roupas. Não vai ficar o resíduo do sabão e pó em cima de uma roupa só. Então, não vai manchar. Essa dica é bem legal. Tá bom, pessoal? Você coloca sempre o sabão e pó assim e pode jogar no meio da máquina. Agora, eu vou colocar as meias aqui. Vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês como que eu organizo. Aí, pessoal. Eu já liguei a lavadora e olha só. Ela tem até onde ela tá. Então, ela tá com bem pouca roupa, tá? Aqui tá a meia com sabão e pó. E eu vou deixar aqui no meio. Aquele lá e aquele restinho que eu tinha na mão que eu joguei no meio. Aqui, ó. Vou colocar aqui no meio, tá? Bem aqui no meio, assim. Tá? E agora, eu vou fechar a lavadora. E agora, a gente vai ligar. Como ligou, tá no sistema aqui, ó. Eu vou dar início. Agora, ela vai girar. Daí, ela vai pesar. E vai, ó. Ela colocou no médio. Eu vou colocar no alto. No nível alto pra encher bem ela, tá? E aí, vamos deixar ela encher. Ela vai começar a encher agora. Você vai ver que ela vai jogar só água lá, ó. Porque não tem sabão em pó no dispenser, tá? E vai encher bem. E a meia vai estar ali no meio. Aí, quando ela começar a bater, a meia vai soltando todo o sabão em pó. E vai bater toda a roupa. E assim, você não vai danificar a sua lavadora. E vai lavar toda a sua roupa em segurança. Sem manchar. Sem nada, pessoal. Essa é uma dica incrível pra você, dona de casa, tá? E daí, já vamos testar o sabão pra ver se funciona, né, pessoal? E daqui a pouco, eu volto com ela cheia. Batendo pra ver se dá espuma nesse sabão, tá? Olha aí, pessoal. Não faz muita espuma, tá? Olha como tá batendo tranquilamente. Agora parou pra deixar de molho, né? Não faz muita espuma não, tá, pessoal? Vamos ver se vai limpar. Olha aí, pessoal. Tudo no varal. As roupas. Eu vou mostrar a meia pra vocês. Olha o jeito que ficou a meia aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ainda ficou um pouquinho suja. Mas olha como ela deu uma boa clareada. Se deixar bem abertinha, né? O sabão em pó tinha limpado ela todinha, né? Eu gostei. Eu vou... Essas coisas aqui. Ela vou mostrar pra vocês aberto. Pera aí. E olha só as roupas, pessoal. Gostei bastante. Vou mostrar aqueles shorts do nenê pra vocês. Pra... Vocês verem se limpou. Ai, tirei a meia. Olha aí, gente. Olha como... Ela ficou bem clarinha. Só aqui embaixo, como ficou o sabão em pó, que às vezes não bateu muito, não limpou muito, né? Mas olha só pra... Eu vou puxar aqui pra vocês verem. Olha só. Olha como ficou bem branquinha. Eu gostei do sabão em pó com bicarbonato, hein, pessoal? Gostei bastante. Vocês viram? Essa meia tava muito encardida. Olha só. Ficou bem branquinha. Meu Deus do céu. Gostei bastante, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, como pega a claridade. Não mostra como tá branquinho. Mas eu vou mostrar aqui assim pra vocês, ó. Virar, ó. Olha como tá branquinho. Tá vendo? O shortinho do nenê. Aquele short do nenê. Que era o mais sujo. Que eu falei pra vocês. Olha só do Capital América. Capital América. Olha aqui, ó. Ó. Eu não esfreguei nada, viu, pessoal? Eu só joguei na lavadora, na máquina e ela fez todo o trabalho. Olha só. Todo limpinho. Não precisei esfregar nadinha, nadinha, nadinha mesmo, pessoal. Eu amei esse sabão em pó. Assim com bicarbonato, tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no meu canal pra não perder nenhum vídeo, tá, pessoal? E até a próxima dica. Aqui tem vídeo todo dia. Então, se inscreve, tá? Deixa o like pro YouTube entender que você gostou, tá? E o meu canal, assim, vai ajudar o meu canal a crescer, tá bom, pessoal? Então, olha aí. Ó o tanto de roupa que eu lavei, pessoal. Bastante roupa. Até o próximo vídeo. Até a próxima dica. Que Deus abençoe a vida de todos. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.